E aí 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 Oi, eu sou Erika Machado de Belo Horizonte e vou apresentar para vocês meu trabalho que é um pouco como eu observo o mundo, um pouco da minha visão sobre tudo. Música 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 Eu venho de um caminho meio engraçado, assim, que eu nunca me apresentei na noite, nunca cantei em bar, essas coisas assim. Eu fui me enganando. Ah, isso não é, não é, não é, na hora que eu vi, era. Quando eu comecei a me apresentar, eu não percebia isso como um trabalho de música. Cada apresentação, pra mim, era uma ação. E o disquinho que eu tinha feito, um demozinho, eu não considerava que era um trabalho pra ser vendido em lugares específicos da música. Eu coloquei num camelô de disco pirata, pirata não, de disco usado, não era pirata, era comprava e revendia, eu coloquei esse disquinho à venda. E era uma intervenção de artes plásticas, na verdade. A gente pintou um sofá e uma tela com a mesma estampa, mandamos pra uma amostra. E daí, chamava Conjuntinho. E esse trabalho não foi aceito na amostra. No dia da abertura da amostra, a gente pintou as nossas roupas com a mesma estampa e ficamos lá na galeria, de braço dado, assim, de Conjuntinho. E ninguém podia tirar a gente de lá. Pode ser que sim, pode ser que não, que tudo aconteça, como aconteceu com um amigo de um amigo meu. Ele só tinha coragem de comer maçã, e só comia a metade pra emagrecer. Ele não podia molhar, porque seu cabelo não era prova d'água, toda vez que ele molhava e molhava, sua lente fazia diferente. Não podia abrir um ovo em baixo d'água, dessa forma ele vivia alegremente, secador, maçã e lente, secador, maçã e lente, secador, maçã e lente. Esse da sua E 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 Ele não podia molhar Porque seu cabelo não era a prova dava Toda vez que ele molhava, enrolava Sua lente fazia diferente Ele podia abrir o olho embaixo d'água Dessa forma ele vivia alegremente Secador, maçã e lente Secador, maçã e lente Dessa forma ele vivia alegremente Secador, maçã e lente 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 Obrigada. Obrigada.